Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta com mais uma receitinha de maia E hoje a nossa receita é a tarde de deixar vocês com água na boca Isso mesmo pessoal, vou estar ensinando a fazer um bife com molho de batata Gente, fica incrível e vale super a pena vocês estarem conferindo aí na casa de vocês Que eu tenho certeza que você vai surpreender a todos Porque é muito fácil, prático e fica delicioso e vale a pena vocês estarem conferindo Então pessoal, sem mais conversa, vamos começar nossa receitinha E para começar a nossa receita, aqui na panela de pressão nós vamos colocar duas batatas grandes picadas Tá pessoal, dessa forma aqui ó, tá vendo? Vamos cobrir de água Vamos colocar uma colherzinha de chá de sal rasa, tá? Vamos tampar e vamos acender o fogo E após pegar a pressão, nós vamos deixar pessoal por uns 2 a 3 minutinhos, tá bom? Que é o suficiente para ela ficar bem cozidinha Bom gente, já deixei aqui sair o ar sozinho, tá vendo? Agora a gente vai né, escorrer essa água Nossa batata tá bem cozida, tá até desmanchando, tá vendo pessoal? Então nós vamos escorrer essa água e dar continuidade a nossa receita E para fazer o nosso molho, aqui no litificador Nós vamos acrescentar uma xícara de chá de leite Duas colheres de sopa de maionese Aqui eu estou usando a relma, mas você pode estar usando, tá? A maionese se estiver em casa E também vamos usar meio copo de requeijão, tá pessoal? Só meio Vamos também colocar as nossas batatas cozidas Agora vamos bater por 2 minutinhos Ó, tá vendo pessoal? Ficou um creme bem batidinho, tá vendo? Ó, agora vamos dar continuidade a nossa receita Aqui numa panela nós vamos acender o fogo Primeiramente Vamos colocar aqui um fio de azeite Ó pessoal, só um fio, tá? Não precisa ser muito Vamos também acrescentar aqui uma meia cebola picada Três dentes de alho picados Vamos deixar dar uma refogada Deixe aí dar uma refogada de leve Agora nós vamos colocar aqui pessoal 400 gramas de bife, tá? Cortado pessoal, ó Em tiras, ó Tá vendo? Vocês procurem comprar uma carne molinha, tá pessoal? Esse aqui eu estou usando contra filé Tá bom? Ó Também vamos acrescentar uma colher de chá de açafrão Uma colherzinha de chá de colorau Meia colherzinha de chá Meia tá pessoal De tempero baiano Sal a gosto Lembrando que eu cozinhei as batatas Com sal Agora vamos tampar e vamos deixar fritar no fogo baixo Já tá bem fritinha a nossa carne Vamos acrescentar aqui, ó Meio pimentão verde E meio pimentão vermelho Em seguida nós vamos também acrescentar o nosso molho, gente Olha só que molho maravilhoso Esse molho aqui Eu já ensinei a fazer no canal, tá? Eu tinha falado pra vocês Que com ele Eu ia aproveitar e fazer uma receita Então tá aqui a nossa receita, pessoal Olha só O cheirinho tá muito Muito, mas muito bom E vocês também podem estar acrescentando mais carne Se vocês quiserem, tá pessoal? Eu fiz essa porçãozinha aqui pequena Mas vocês podem estar aumentando a carne, tá bom? Então eu vou deixar aqui, ó Apurando Bem, tá? Por uns 5 a 8 minutinhos E depois eu volto para mostrar o resultado Bom pessoal, deixei apurando aqui, ó Por uns 5 minutinhos Sempre mexendo Agora eu vou desligar o fogo E transferir para uma travessa Tá ótimo de sal, tá? Que eu já experimentei Muito bom E aqui eu tenho essa travessa aqui Branca, né pessoal? Pra ficar mais chique, né? Olha aqui, ó E olha só Gente Faça aí na casa de vocês Porque, olha Ficou um sabor incrível Olha só Se não vale a pena, pessoal Ó Com esse molho É tudo de bom Ó Olha só Se não vale a pena Com arroz branquinho Feito na hora É tudo de bom Vou colocar aqui no brato Pra vocês verem Bem de pertinho Olha gente Opa Olha pessoal Bem de pertinho, ó Maravilha, né? O cheirinho Tá muito Muito gostoso Um gostinho, gente De quero mais Olha só Bom pessoal E essa foi a nossa receitinha de hoje Esse bife, gente Em fatias Com esse molho Maravilhoso Que eu tenho certeza Que será o maior sucesso Garantido na casa de vocês Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Mega beijos Fiquem com Deus E até a próxima Tchau